Gente, hoje eu vou conversar aqui no Sensacional sobre as diferentes formas de amor. E quem vai participar deste debate é o Trisal, formado pela engenheira Amanda Lopes, o tatuador e empresário e escritor Daniel Jorge e a empresária Letícia Moreira. Sejam muito bem-vindos! Que lindos nossos convidados, né, Silvio? Bom, eu vou convidar agora a promotora de eventos, Naya Barros, a vovó Naná, que todo mundo conhece o nosso Brasil. Vem pra cá, lindona! Eu vou convidar esse cantor maravilhoso, que eu adoro de paixão, o cantor Salgadinho. Vem pra cá! E pra me ajudar, né, a fazer esse debate aqui, a gente trouxe uma especialista, que é a psicoterapeuta e sexóloga Marina Vasco. Corre aqui, Marina! Gente, muito bem-vindos todos aqui no meu sofá! Hoje o programa, hoje tá bem quente hoje, né, Silvio? É, mas agora eu já matei a charada do programa toda! Todo? O que que aconteceu? Me fala! E, bom, as quatro mulheres seriam suficientes. Silvio, você tá contando quantas tatuagens ele tem daí, Silvio? Tô, meu amigo, tô! Meu Deus, eu tô assim, sabe? Meu, eu tô assim, abismada! Juro! Você é um trisal, é isso? São três, né? Não é um casal trisal, é isso? Somos nós três, vivemos juntos há dois anos, praticamente, e nós temos uma, vamos dizer assim, uma certa forma, uma união estável, né? Não registrado, nada disso, mas registrado, sim, no amor e na cumplicidade, na verdade, na sinceridade. Bom, nos dias de hoje, as relações estão cada vez mais modernas, não é? Vamos ver agora como andam rolando as novas, diferentes formas de amar, porque amar é sempre muito bem-vindo, né? Quem ama sempre tem várias coisas todas, mas tem várias formas de amar. Roda aí pra gente entender melhor. A maioria das pessoas, quando imagina uma relação amorosa, logo pensa num casal, mas um relacionamento afetivo também pode envolver... E cada vez mais gente está se liberando dos tabus para experimentar diferentes formas de amar. Uma delas é o poliamor, onde mais de duas pessoas estão ligadas afetivamente e sexualmente num relacionamento estável e duradouro. Todos os envolvidos têm consentimento e podem morar juntos ou não. Você já ouviu falar de trisal? Trisal se deu para uma das formas do poliamor, que envolve três pessoas e onde fica estabelecido... ...envolvidos na relação têm um único vínculo. Já na relação aberta, o casal faz um acordo em que pode ter relações sexuais com outras pessoas. Só que isso não acontece quando os dois estão juntos. Mas não confunda, não é um relacionamento a três. Fora a forma do amor, o importante é que os envolvidos na relação tenham consciência de suas responsabilidades. Não se sintam forçados a nada e estejam felizes. É o que viro vocês, né, Daniel? Dois anos juntos, certo? Sim. Mas quem chegou na vida primeiro foi a Amanda, né? Você que chegou primeiro na vida do Daniel, né? Sim. Nós dois nos conhecemos e começamos um relacionamento. E eu confessei para ele que eu era bissexual, que eu sou bissexual, mas na época eu tinha muitos preconceitos, muito tabu. E ele me auxiliou a entender todo esse mundo sem o preconceito, com o respeito. E nós começamos então a buscar um relacionamento poliamorista. Vamos conhecer um pouquinho mais da história desse trisal aqui, né? O casal trisal, para a gente entender. Porque a nossa repórter, Ana Paula Abrão, foi conhecer a rotina desse casal. A casa deles, na rotina deles. Roda aí. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Será que esse empresário concorda com o ditado? Eu concordo. Jorge e Daniel têm 30 anos e mantêm um relacionamento poliafetivo com Amanda e Letícia. Juntos, eles formam um trisal. É como um casal, só que composto por três. A nossa equipe é a nossa equipe paulista. Esse daqui é o cantinho de amor do Jorge, da Amanda e da Letícia. Há dois anos eles decidiram viver debaixo do mesmo teto. Será que eles brigam muito? Qual será o segredo da boa convivência, Jorge? Sem o diálogo para nos entender e até mesmo buscar a compreensão um do outro, provavelmente nós não estaríamos juntos. Na dramaturgia, Jorge Amado deu vida a Dona Flor e seus dois maridos. Na vida real, Jorge, Amanda e Letícia protagonizam uma história com enredo digno de uma ficção. Vamos explicar melhor. O Jorge é dono de uma academia. Lá ele conheceu a Amanda. Foi amor à primeira vista. Juntos, eles conheceram outras mulheres. Amanda viveu algumas experiências homoafetivas. Até que eles decidiram se unir a mais uma mulher, formando um trisal, o casal de três. Com toda essa história, imagina a família deles o que acha. Meu pai perguntou para mim assim, vocês estão felizes? Daí eu disse sim, claro. Ele disse, então, continuem felizes. Meus pais, no começo, levaram um choque de realidade. Mas depois, eles super entenderam, nos acolhem super bem. E os seus pais, Letícia? A minha família, os meus pais, eles não aceitam numa boa. Não aceitaram de começo e tem uma grande dificuldade. Mas como eles querem, é sempre pautado no respeito. Não aceitam os três dentro de casa, então não tem esse contato de nós três com eles. Eles não aceitam? Não aceitam. No dia a dia, não dá para negar. Eles vivem em plena harmonia, nas refeições e nos afazeres domésticos. Como é que vocês dividem as funções domésticas, por exemplo? A gente não divide, na verdade. Temos que pagar a conta, temos outros serviços a serem feitos. Então a gente vê que tem alguma coisa para fazer, vai e simplesmente faz. Não há divisão entre mulher faz isso e homem faz aquilo. Não. Aqui nós três trabalhamos de forma igualitária. Nada tradicional mesmo. É o quarto dos três. Quer dizer, então, que vocês dormem todos no mesmo quarto? Sim. Olha só, Dani, como não existe ainda a cama de trisal, essa é a cama do truque, né? Nós fizemos a cama de casal, mas a cama de solteiro. Fizemos uma gambiarrinha. E cada um tem o seu lugar na cama aqui? Amanda tem. Amanda tem o meu. O meu é esse espaço perto de você. Porque eu bebo muita água à noite, então eu levanto muito. Então ele em cima... E eles vão se revezando ali nos outros dois lugares. Cafuné de uma, a mão no colo da outra, carinho, muito carinho. De repente, vai, você dá um beijinho na Amanda, a Letícia pede um beijinho também? É, não, não tem. Cobra um beijinho, né? Eu não entro no mente. Então, a gente não temos isso, porque se a Amanda e a Letícia estão num momento delas, se curtindo, se namorando, enamorando, né? É uma palavra bonita. E eu vejo aquilo... Lorena é uma cidade pequena. Muita gente já se deparou com essa cena. Alguns dizem, inclusive, já ter se acostumado. Quando eu vi os três pra rua de mão dada, eu confesso que fiquei meio surpreso. Mas, aí conhecendo melhor, acompanhando o dia a dia deles ali, eu vi que há carinho, amor, união. E acho que é isso que basta pra gente, né? O que quer? E se eles são felizes assim, isso que importa. Resumindo a história desses três, é quase como nos versos de Drummond. Jorge, que amava a Amanda, que amava a Letícia, mas que também amava Jorge, que, por sua vez, amava a Letícia. Se eles são felizes assim... Somos felizes assim. Muito felizes. Somos sempre felizes. E assim são... Gente, eu tô assim passada com a história. Te juro, Naná, você que é mais do tempo antigo... Aquela coisa toda, toda... Ai, ai, ai... Você se imagina num relacionamento assim? Imagina... Com os ciúmes que eu tenho. Salgadinho. Nossa! De maneira alguma. Eu nem sabia que existia isso. E você, Salgadinho? Então, eu queria saber como é que é na hora da TPM. Porque a TPM... Nossa, você sabe o que eu pensei? É isso, duas mulheres. Uma, né? Essa pergunta é muito, muito feita pra gente. Duas. Diz que quando as vezes mulheres convivem juntas, elas menstruam, acabam juntas também. Contece isso com vocês? Não. Então, a gente não tem TPM. Mas não é que a gente, assim... É porque a gente entende a TPM como uma mudança de humor. Mas a gente entende que as mulheres acabam usando um pouco isso mais carinho, mais atenção. E nós fazíamos muito isso. Então, hoje em dia, quando bate aquela mudancinha de humor, a gente sempre... Mas eu acho que tem que responder isso ao Daniel. Amanda, você tá... Ele que sofre. Vamos lá. A TPM das duas acontece. Aí a gente não resolve, vamos dizer assim, anestesiando aquela TPM. Olha a cara dela, ó. Ela é com medo que ela vai falar. A gente resolve conversando. Quando a gente fala em conversa, não tem aquela insinuação. Vou ficar insinuando pra ver se eu... Então, não tem por que uma ficar de gracinha com a outra. Se ela me entende e eu entendo ela, a gente senta e conversa, amor. Não precisa ficar nesse charminho para o Jorge ou charminho pra ganhar as coisas. Eu tô imaginando, meu gênio. Uma já teria ido embora. Já teria ido embora. Agora, Amanda, tudo bem. Você conheceu o Daniel antes da Letícia. Vocês começaram a namorar, aí você falou pra ele que você tinha... Com mulher e tal, que você era bissexual. No momento em que a Letícia apareceu na sua vida, em nenhum momento você não ficou assim, hum, eu acho que eu... Caramba, por que eu fui ter essa ideia? Na verdade, foi engraçado, porque quando a Letícia chegou, eu falei, amor é ela. Falou pra mim. Sério? Vocês estavam procurando, assim, tipo, preciso achar mais uma, assim? Não, por incrível que pareça, nessa fase, a gente voltou a ficar um casal solteiro. Casal solteiro. Casal solteiro. Não, como assim? Não entendi. É, a gente... E conhecer outras pessoas, sem compromisso. Ah, tá, entendi. Cada um, né? Na verdade, o relacionamento aberto, é isso, né? Não, os dois juntos, curtindo uma vida de solteiro. Não, pera, gente. Tá confuso, tá confuso. Calma, calma, peraí. Não, não. Estavam juntos, mas aí vocês saíram, por exemplo, saíram na balada, aí, por exemplo, se ele gostasse de uma menina, na balada, ele saía à noite, tipo, ó, amor, deixei a chave da casa lá debaixo da planta. Não, a gente ia pra balada, aí a gente olhava uma menina e falava, nossa, que linda, amor, olha. E aí a gente conversava. Trocava ideia nós dois com a mulher. Meu Deus, eu tô passada. Meu Deus. Marida! Não se assustem, as mulheres adoram. Se a maioria fala, não, eu não credo. Elas adoram quando a gente chega e conversa. Troca ideia. Lógico que é trocar ideia, é conversar. Mas elas adoram. Vocês sentem bem. É isso, Marida, me situa aqui a gente aqui. O que que tá acontecendo nesse mundo? Eu fiquei pensando, Dani, porque esse programa realmente é sensacional. Com várias ramificações. O Jorge, ele tem uma possibilidade de viver com duas mulheres. Mas, eu conversei um pouquinho ali atrás com eles e eles já me falaram, olha, só que não é bem assim. Todos os homens que olham pra esse trio, pra esse trizal, pensam, poxa, esse cara é o máximo, porque ele tem o que todo mundo queria ter, todos os homens. Os homens têm uma fantasia de ter relacionamento sexual com duas mulheres. Todos os homens? Todos os homens? Todos os homens. Eles não contam. Pá! Porque, assim, na verdade, é importante mesmo que nem todas as fantasias... também, né? Porque a gente não dorme em serviço, né? Então, as fantasias devem ser realizadas. Muitas devem ficar só a nível de fantasia mesmo. Sim. Porque, às vezes, a gente não dá conta de vivenciar um relacionamento assim. Mas por conta da sociedade, não é isso? Ou porque a gente também não dá conta de enfrentar aquilo. O Salga, você tem experiência com duas mulheres como o Daniel? Não, nunca tive. Mas a gente pensa, já pensei. Mas você já pensou, já? Já pensei. Já teve vontade, desejo, mas ficou o desejo lá embutido aqui, a fantasia. Mas eu vivo bem na minha forma sexual em casa. Agora, por exemplo, o caso de vocês. Por exemplo, ela ficou super interessada na Letícia, né? Pode, por exemplo, e se vem uma quarta pessoa, aí seria o quê? Quadrizal? O que seria? É uma forma de poliamor. Poliamor seria. Ou viria outra mulher? Por exemplo, tem limite isso? Porque, assim, ela, meio que já jogou para ele, Daniel, nossa, eu achei ela maravilhosa, eu estou super afim dela, não sei o quê, tal, tal, tal. Foi a iniciativa dela, né? De repente, ela não pode mais amanhã achar interessante a Letícia, quer ter a experiência com a Maria, com a Camila. Eu sempre vou achar a Letícia interessante e sensacional. Não, porque... Independente do tempo que passe, nós não construímos o nosso relacionamento em, como eu posso dizer, momentos. Mas e se a Letícia gostar de outra? Eu vou continuar amando ela do mesmo jeito, ela amando quem ela quiser amar. Eu a amo de uma forma livre. Mas você aceitaria, vocês aceitariam uma quarta pessoa no relacionamento de vocês para ir multiplicando? conversado, discutido, entendido. O amor nosso é livre. O amor não tem... Não aconteceu entre vocês, por exemplo, de que de repente surgiu uma vontade de uma quarta pessoa? Já aconteceu, por exemplo? Estável, não. Mas de experiência, já? De experiência, já. De uma quarta pessoa com vocês? Poderia parecer um homem? Não. 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 Por quê? Nossa, por quê? Mas... Que elas responderem, é melhor. É verdade. Então responde. Letícia, você está muito quietinha, eu quero ouvir de você agora, vai. É uma escolha de cada um, tanto eu quanto a Amanda, não queremos. O homem, ele chegaria, ficaria e sairia espalhando para todo mundo. Ele não teria, não sei se a palavra seria sabedoria ou a carisma, o carinho de chegar e guardar aquilo para si. Ele já queria sair espalhando para todo mundo. Tipo a piada da Sherry Stone, né? Tipo isso, né? Eu não sei qual é a piada dela. Deixa eu contar a piada, vocês não conhecem a piada da Sherry Stone? Conta, meu bem, conta que eu estou para ouvir. Por exemplo, um avião caiu, um homem e a Sherry Stone sobreviveram só os dois. Aí, ele vai lá e pega a Sherry Stone. Ficou lá um tempão na ilha deserta, tal, 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 e pega a Sherry Stone daqui, pega a Sherry Stone dali. Só que, meu, tipo, ele falou, meu, eu estou aqui na ilha deserta com a Sherry Stone. Mas ninguém sabe. Aí, sabe o que ele fez? Tive uma ideia. Ele falou, Sherry Stone, bota esse boné para trás, tipo, um homem vem andando assim na praia, que eu vou te encontrar. Aí, a Sherry Stone colocou o boné para trás, meio que se vestiu de homem e tal, e andou assim. Aí, ele chegou assim, cara, você não está entendendo. Eu estou pegando... Ele tinha que contar para alguém. Eu tinha que contar para alguém. É o que ela está falando. Senão, não tem graça. Não é isso? Eu acho que um homem na relação iria desequilibrar muito. Ele não estaria... Não iria... ...de estamos todos juntos. Ele ia, com certeza, desequilibrar. Mas, assim, no caso você... Vocês duas gostam mais de homem ou mulher? Os dois. É os dois... Outro? Não. É mesmo jeito? Não tem mais, tipo... 70% mais um lado? É isso mesmo, doutora? Geralmente, quem é bissexual gosta dos... Igual, igual? Metade, metade? Isso. A bissexualidade se configura dessa maneira mesmo. Gosta dos dois. Sente desejo, sente atração sexual pelos dois. Algumas pesquisas mostram, não vão ficar bravas comigo. É. Que, assim, 70, mais de 70% das mulheres são bissexuais. Quem? Como? Mais de 70% das mulheres... E, Naná... E, Naná... E, Naná... Pesquisa, pesquisa. Mas... Nem 50% delas vai mostrar e vai contar sobre isso na vida até morrer, entendeu? Muitas vão guardar. Acredito que, quando um casal se configura dessa maneira, precisa ter muita coragem para assumir, como vocês, principalmente, morando numa cidade pequena. Vocês não moram em São Paulo, onde quase ninguém vê vocês, né? Precisa ter muito equilíbrio, como a gente estava falando. E outra coisa que eu acho que é mais importante ainda é que é confiar em si mesma e confiar em si mesmo. Porque isso mexe com as pessoas que estão em volta, isso mexe com a fantasia das pessoas. De repente, alguém vai vir dar em cima de vocês esperando algo que não é o que vocês têm para dar. Vocês não têm algo para dar para os outros. Então, assim, vai existir esse tipo de configuração, vai existir muito mais com mulheres e um homem do que uma mulher e dois homens, como foi a dona Flor. De repente, a Letícia, o Daniel, ou você, se apaixonasse, por exemplo, por uma quarta pessoa, mas, de repente, você não comunicou nenhum deles aqui. Vocês vão responder depois. Qual é a atitude, a reação? De repente, pode acontecer. De repente, você encontrar uma pessoa que foi muito interessante e você começar a se relacionar com essa pessoa sem ela saber ou vice-versa, ela com a mulher ou com o homem, ou seja... É normal do homem isso. É normal isso. né. Então,